Fala gente, estamos de volta com mais um GTA no Playstation 4, estamos aqui com mais uma corrida. Vamos lá, vamos começar. Essa aqui está dizendo que é só o Osiris. É uma corrida louca. Osiris, desculpa, T20. A vontade de pegar é que sacanagem, só o Osiris, só para... Olha só, atrás aqui. Nossa. Ah, vamos ver. Vamos lá. Nossa. Tentei ajustar aqui, mas não deu. Vamos embora. É uma boa... É um bom emprego da água, hein? Gostei de ver. O cara fez isso aqui ainda bem inteligente, hein? Eu penso, para nós é uma boa parte... De usar um... De usar tudo para todos os tipos de carro, né? Para todos os tipos de... De T20, né? Achei legal isso. Aí, novamente, a gente para dentro da água, né? Vamos lá. Ah, saiu voando. O cara não está batendo direito, né? Ah, ele não bateu. O principal é que ele tem que raspar aqui. Vamos lá. O problema é que sai errado. O problema é que... Ele está... Ele reiniciou, entre aspas, né? É isso, agora eu não trouxe, ó. Vamos lá, aqui. Ele perdeu potência. Nossa. Eu peguei o... Peguei o... Nossa. Agora eu não caí de jeito nenhum. De novo. É sempre assim. Primeira volta ele vai bem. Na segunda volta ele começa a avacalhar. Agora sim. Já está praticamente automático. Chegamos. Chegamos. É isso aí, gente. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. Até a próxima. Valeu. Tchau.